Bom, basicamente esse aqui vai ser um vídeo diferente, vi que algumas pessoas falaram sobre juntar o data pack de solo leveling com o mod jutsu, já que os dois são da tecnicamente mesma versão, e eu fiz esse teste e funciona, olha isso aqui. Já peguei um panda pra ser minha sombra aqui, pra gente dar uma jogadinha, porque eu não consigo bater em maldição essas coisas por não ter energia maldoada, já que eu tô aqui como tecnicamente o sung. Eu tô com uma armadura que me dá mana aqui, umas adagas aqui, tenho duas magias aqui, uma de teleporte e uma de buraco negro, pra representar o toque dominante lá do sung, já que é o que puxa, então, né, acho que representa bem. Vamos ver o que dá pra fazer aqui com o poder do sung, de pegar sombras, e a gente vai tentar pegar mobs de jujutsu como sombra, tipo, sei lá, um gojo, um suku, né, da era ria. Então vamos logo começar aqui, né, eu vi que tem uma maldição aqui de nível especial aqui já, ó, eu não consigo bater nas maldições, ó, esse é o problema, ó, posso espancar meu mouse aqui e não vai funcionar. Então deixa eu chamar aqui meu bichinho aqui, vamos fazer ele bater aqui em tudo, vai lá, ele já bateu em tudo aqui, peguei novas maldições aqui, deixa eu juntar elas, ó, tem até mais um panda aqui, deixa eu paunar eles aqui. Vamos carregar um buraco negro aqui, ah, cancelaram meu buraco negro, tá, vamos subir aqui, ó, vou lançar minhas sombras, chamar elas aqui, agora eu vou fazer um buraco negro bem aqui, vai, vai, ninguém me bate, ninguém me bate. Ah, mano, não acredito que o marrito me bateu bem na hora. Ó, vou tentar carregar o buraco negro bem aqui, ó, lancei bem ali, ó lá, tá puxando os mobs agora, eita, tomei muito dano aqui agora, ferrou. E o problema é que eu não tenho uma regeneração tão boa, né, vamos dar uma esperada aqui, minha vida vou lutar, não sei se eu peguei mais alguma coisa, deixa eu puxar a galerinha aqui, deixa eu dar um encantamento pra eles também. Ah, eu só tô esperando meu panda aqui coletar mais maldições pra mim, é isso. Ó, deixa eu vir aqui, chamar todo mundo, ok, acho que não sei, pior que eu não consigo lutar contra esses esqueletos, cara, esse é o maior problema. Calma, eu tenho um, eu tenho um de general rank agora? Calma, eu peguei um de general, né, general, general, é, eu peguei um de general aqui, será que eu consigo usar o modo monarca, deixa eu ver, é, pelo visto não. Ah, eu sei que eu tenho algum personagem de general rank aqui, agora eu não sei, opa, tem um Toji ali, aí eu ferro um pouquinho, deixa eu subir aqui. Nossa, eu perco muita vida, cara. Quem que é o general rank aqui? É o Mahito, nem ferrando, eu peguei o Mahito como general. Ah, não, mano, nem ferrando, cara. Ó, vamos dar TP ali? Eu vou morrer de queda, é, morri. Esse é meu maior problema, cara, eu tenho muita pouca regeneração, mano. Opa, tem um Hakari ali, é isso, vamos lá no Hakari. Ó, vou dar TP bem aqui, eu dou um TP mais ou menos aqui, vou subir, invoco minhas sombras, e é isso, vai lá, galerinha. Nossa, eu vou pegar muito bicho aqui agora. Será que o Hakari morreu? Acho que não, né, é impossível o Hakari ter morrido assim. Eu tenho uma skill chamada Regra dos Mortos aqui, deixa eu tentar usar. Usei, e aí, o que que aconteceu? É, o Hakari não morre, mano, ele tá usando técnica reversa. Tá, vamos lá. Nossa, ele fica spamando técnica reversa, cara. Impossível matar ele. É, não dá, não. Hakari não vai dar pra gente matar, não. Ó, tem uma casa ali, vamos ali. É um cemitério, na real. Vamos lá, sobe aqui. Ux, tem alguma coisa me batendo aqui. Deixa eu chamar a galera. Ok, eu fui lá no cemitério e meu minicore simplesmente crashou, cara. Eu chamei muita pessoa ali, se pá, viu? Tem um small box aqui, será? Opa, tem um gueto. Hum, interessante, gueto, vai lá. Vamos lá, vamos lá, galerinha. Cadê todo mundo? Nossa, ele me deu um ataque muito forte aqui agora. Vou tentar colocar minhas sombras pra lutar contra ele aqui, mas tá difícil. Vou chamar todo mundo aqui e vamos lá no gueto. Ó, coloca, vamos lutar contra ele aqui, ó. Eu não sei se eu dou dano nele por não ter energia amaldiçoada, esse é o problema, né, se eu morri aqui. Ó, ativei o modo do monarca. É, mas não é muita coisa, na real, não. Ah, eu perdi o modo quando eu chamo as sombras, legal. Opa, tem um negócio de arma bem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo pegar ele. Ah, sério que eu ia pegar ele como sombra? Ah, não. Tá, eu tô com minha sombra de general rank aqui ainda, que bom. Puxi, calma aí. Nossa, mano, esse bicho é muito chato. Ferrou de vez agora. Tá, legal, não deu muito certo. Deixa eu vir aqui, vou tentar colocar ele no buraco negro. Vai lá, buraco negro. Foi puxado. Agora a gente vem... Ei, foi puxado ou não? Tá, vou chamar minhas sombras, é a melhor opção que eu tenho aqui. Olha lá, eles estão metralhando, bicho. Eita, tem um... Ah, mas não apareceu um Rainbow Dragon ali do nada, cara. Ok, o Rainbow Dragon tá ali ainda, ó. Uma vantagem que eu tenho é que minhas sombras nunca morrem. Então, se eu tiver uma defesa boa, eu tanco tudo, resumindo. O problema é esse Rainbow Dragon aqui agora, né? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo é nele. Ele vai vir com tudo aqui na gente agora. Calma aí. Ok. Ah, morri de queda, mano. Putz, o Rainbow Dragon sumiu. Ah, não. Ah, o Rainbow Dragon aqui, ó. Mas é um outro, eu acho, diferente, né, não? É. Tá, deixa eu vir aqui, então. Vamos usar o Black Hole. Cadê, cadê, cadê? O Rainbow Dragon vai ser puxado. E eu imagino que agora a galerinha vai conseguir... Ah, não vai, não. Nossa, ele me deu muito dano agora. Nossa, calma, calma. Teleporta. Tá, pelo menos a galera tá tankando um pouco. Vamos lá. Boa. Vamos lá, galerinha. Continua. Se a gente pegar... Ah, a gente pegou ele. Me disse que eu peguei ele. Me disse que... Nossa, cara, que sorte. Mas tá, resumindo, se eu vim aqui agora, eu tenho o Rainbow Dragon na minha equipe. Ele é o quê? Ele é um... General Rank. Boa. Eu não tenho nenhum de Marshall ainda, né? Ah, grande Marshall e nem Marshall. Pois é, não tenho ainda. Meu Deus, alguém usou expansão de domínio. Ok, voltamos aqui. Meu Minecraft crashou de novo. Eu acho que não é muito bom usar o mod Jutsu junto com o Datapack, não? Meu Deus. Mas eu vi que o Mahito tinha usado expansão de domínio ali, né? Eu acho que foi isso que fez meu Minecraft crashar, talvez. Eu acho que agora eu vou matar um pouco de mobs aqui pra pegar XP. E assim eu consigo mais... É, mais bichos de... Eita, rank mais forte. Ok, deixa eu vim aqui então. Eu não sei se consigo te matar, né? Eu não consigo. Deixa eu vim chamar a galerinha de Elite Rank aqui então, vai. Ok, a galera de Elite Rank não consegue. Então vai de general. Eita, tem um Toji aqui, ferrou agora. Mahito contra Toji, vamos lá. Ó, dá ATP aqui. Vamos carregar o Black Hole. Nosso Black Hole, beleza. Toji tá voando. Boa. Eu com o perfeito Rainbow Dragon e o Black Hole. Vou usar aqui o Soul Extraction já também. Vai que a gente mata o Toji, né? Cadê? O Mahito tá com conta de vida. Nossa, o Mahito tá tranquilo de vida ainda. Ainda mais que eles regeneram. Ó, querendo ou não, o Toji tá aguentando bastante contra esses bichos, cara. É, o Toji tá tankando bastante, mas ó, ele tá sendo combado, literalmente. Quando o Toji é jogado pra cima, o Rainbow Dragon vai lá, bate nele. Cadê o Mahito agora? Eu acho que o Mahito tá lá no meio também, né? Com certeza ele deve tá. Tá, o Toji tá com 100 de vida agora, só. Nossa, ele tanka muito. Tá, o Toji tá com quanto de vida agora? O Toji morreu. Morreu? Virou uma sombra de rank general. E dropou a espada dele. Dropou um montão de coisa, deixa eu ver. Ele dropou o quê? Na real não foi ele que dropou a espada, foi o Ogzenin. Mas mano, deixa eu vir aqui, ó. Ó a galerinha de rank general que a gente tem aqui. A gente tem simplesmente o Toji, o Rainbow Dragon, o Mahito. Caraca, mano, olha isso. É muito OP isso aí. Tá, vamos tentar enfrentar alguns mobs aqui então, pra mim pegar XP. E daí depois eu consigo pegar a sombra de rank mais alto, eu acho. Então bora formar um pouco XP aqui nos mobs mesmo, Vanilla. Eu não vou tentar lutar contra o Jujutsu não, tá louco. Mas é isso, vamos lá então. Beleza, acho que já tá bom. Eu consegui formar 32 levels de XP aqui. Os mobs de Jujutsu dão muito XP, ó. Deixa eu matar um aqui, ó. Se eu conseguir matar na real, né? Calma aí. Aí, ó, foi. Olha isso, eles dão bastante XP, cara. É, morri aqui pro Toji. Aí é triste. Mas tá, eu tava basicamente pegando a espada do Ogzenin aqui. E usando a minha daga pra paralisar. E eu tirei minha armadura. Porque senão todo XP ia ir pro remendo, né? Então é melhor eu tirar e deixar só pra mim mesmo. Vou matar esse esqueletinho aqui também. Vem cá, comba ele. E tá lá, level 33, ó. Tá, agora eu acho que a gente consegue pegar pelo menos um de Martial Rank. Agora tem que ver algum... Algum mob pra gente fazer isso. Deixa eu colocar a minha armadura de novo. Porque senão eu vou ficar muito sem mana. Nossa, mano, esses bichos são muito chatos, cara. Opa, calma aí. Deixa eu ativar o Suest Raction aqui. Vamos lá. Arise. Ele vai ser combado. E ele virou o quê? Um General Rank. Caraca, eu peguei o Beiro, tecnicamente, né? Quer ver? Ó, vem cá, galerinha. Cadê vocês? Eita, alguma coisa? Ah, achei você. Vem cá, então, vem. Boa. O Nui foi ajudar. Ó, e se eu tentar pegar um Megumi? Ó, na verdade, se eu tentar pegar um Megumi? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu invocar minhas sombras de Rank General aqui. Elite Rank, ok. Tá bom até. Agora eu quero achar... Ali, peguei o Megumi. Nem ferrando. Bom, eu ainda não peguei ele porque ele tem que aceitar ser meu. Vamos ver aqui, ó. Beleza, ele aceitou e ele é um General Rank. Tá, vamos tentar pegar um todo pra ser nosso também. O Megumi invoca os bichos dele ainda. GG, mano. Nossa, que GG. Será que o Megumi invoca uma Horaga? Olha lá, peguei o todo como Elite Rank. Ó, vamos manter aqui só o Megumi. Só isso que eu quero. Aí, peguei o Megumi. Deixa eu desabilitar isso aqui já. Eu quero que o Megumi invoque uma Horaga, mano. Se a gente pegar uma Horaga pra gente, é GG. E aí, Megumi, vai invocar uma Horaga ou não? Tá difícil aí? Eu acho que o Megumi não quer invocar, não. Acho que tá tranquilo pra ele... Eita. Ele não invocou uma Horaga. Ele usou expansão de domínio em mim ainda. Olha lá, ele usou o Jardim das Sombras, beleza. Ah, ele matou o todo, cara. Tá, vamos tentar achar alguém forte aqui pra gente lutar. Pô, seria interessante a gente achar um Gojo, cara. Ok, meu mano. Eu acho que ela achou de novo. Mas tamo aqui de novo, vamos lá. E tem uma moção de grilhado especial aqui. Vamos tentar pegar ela. Ela tá lutando já contra a gente aqui. Opa, não é você que eu quero. Tá, ela tá atrás de mim. Beleza? Então, vamos fazer ela vir aqui, ó. Venha, venha. Vou chamar o General Hank aqui. Pô, vai me falar que ela simplesmente não consegue vir aqui. Vou desabilitar isso aqui. Vou dar TP ali, ó. Agora eu chamo eles. Boa. O Megumi usou expansão. Lebraram a expansão do Megumi, pelo visto. Ué, cadê? Ah, tá vivo ainda, pelo visto, então. Cadê esse bicho que eu não tô vendo? Não tô entendendo. Cadê esse bicho, mano? Calma, ele já virou sombra? Será que ele já virou sombra? Deixa eu ver isso aí. Mano, não é possível que ele já tenha virado sombra, é? É, realmente, eu acho que ele já virou sombra. Ok, então, né, gente. Tem um grado especial como sombra aqui. Oxe. Ué, por que tem uma expansão do Sukuna aqui? Pô, tem um Sukuna aqui, eu não tô vendo? É isso mesmo? Como que tem um Sukuna e um Diogo, eu não tô vendo? É isso que eu tô estranhando, tá ligado? Ué, mano, não tô entendendo mais nada, cara. Achei todo mundo aqui agora. Vamos dar TP aqui, ó. Vou dar uma Rise. Meu Deus. Nossa, tá muito lagado isso aqui. Mais um aqui. E vou piorar mais ainda com as minhas sombras, é isso. Olha uma Horaga aqui. Tá, eu achei uma Horaga. Agora eu quero lutar contra ele aqui, mano. Tá, deixa eu ver se eu consigo descer aqui de boa. Ah, tem um Gojo aqui, sério? Ah, mano, morri. Eu não tanco esses caras, mano. Vou tentar ativar isso aqui, vamos lá. Tá, deixa eu ver se eu consigo achar quem eu quero aqui. Ele tá pra esse lado aqui, né? Tá, tem uma Horaga. Meu Deus. Não tô entendendo mais nada aqui, cara. Só botei minhas sombras pra lutar. E é isso, mano. Não tô entendendo mais nada, literalmente. Repa, tem uma Horaga aqui. Ah, mano, não. Ele não virou meu. Ah, mano, que sacanagem do caramba, viu? Ó, tem outra uma Horaga ali. Será que ele vira meu? Ele virou meu. Nem ferrando. Ó o ranking que ele é. Uma Horaga, cadê uma Horaga? Ele é um Marshall, GG. Eu consegui ativar o modo True Monarch. É isso. Ok, agora eu tô um pouco mais tanque e simplesmente eu tenho uma Horaga aqui. Deixa eu ver. Calma, ele é qual? Ele é 5? Ah, mano, não tô entendendo mais. Errou. Megumi invocou uma Horaga. Tá, deixa eu desabilitar o modo. Ah, mano, cadê uma Horaga, cara? Eu tinha conseguido uma Horaga, mano. Bom, bora fazer o seguinte aqui, então. Eu vou spawnar um Sukuna aqui pra gente lutar. Vou usar aqui todo mundo. Sukuna, Fushiguro. Vamos lá. Todo mundo contra ele. Ó, eu peguei as pedras do Nanami também aqui pra ser... Pra ser nossa sombra aqui. Tem uma Horaga aqui também. Sei lá o que tá rolando aqui. Eu não sei se esse é uma Horaga é do nosso Megumi ou do Sukuna. Eu acho que é do Sukuna, já que ele tá atacando o Megumi. Vai lá, todo mundo contra o Sukuna. Nossa, eu não tô vendo mais nada aqui, cara. Meu Minecraft morreu, ó lá. Ó a flecha voando aqui, ó. Pelo visto meu Minecraft faleceu de vez. É, ferrou um pouquinho. Meu Minecraft não quer voltar. Bom, acho que é isso, então. Meu Minecraft não quer voltar aqui, não. Eu dei um time stop global aqui, pelo visto. Bom, a gente fez o teste aqui com o datapack e o mod Jutsu. E funcionou, pelo visto, né? Olha o tanto de sombra que eu consegui pegar aqui. Mas ele larga bastante e ainda Crash Mine toda vez. Pelo menos aconteceu comigo aqui. Mas então, basicamente é isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou! E falou!